Bom dia, amores! Olha o meu cafezinho aqui, maravilhoso. Tava fazendo uma fotinho lá pro meu Insta. Ai, gente, olha que flores lindas. Minha casa tá assim, ó, com flores do campo hoje. Que coisa mais linda. Olha que lindo que tá a filhinha aqui do lado. Eu sempre acordo primeira, gente, mas olha, deixa eu mostrar de perto. Eu ganhei um boquê e dividi ontem nesses dois vasos, porque foi bastante. Olha que coisa mais linda. Sou apaixonada, olha. Aí eu coloquei um tanto aqui e outro aqui. Olha que coisa linda. Olha esse girassol. Que amor, né? Que coisa mais linda. Nossa, eu amo. Lindo, lindo, ó. Coisa mais linda. Tá assim, minha casa florida. Aí, ontem eu tinha colocado um tapete ali, eu tirei hoje, gente. Porque, olha, eu fui cortar essas flores, caiu um monte de coisinha preta. Tá bom dia pra vocês, só que hoje, gente, eu tô assim, 30%. Naqueles dias eu tô com uma cólica, gente, que vocês não tem noção. Não dormi direito. Tive insônia. Hoje o meu dia vai ser, vamos ver, né? Mas, na graça de Deus, a gente vai seguindo. Desejo pra vocês um dia maravilhoso. E vamos que vamos, né? Essa sexta-feira linda. Hoje é quinta, mas vocês vão estar vendo na sexta. E isso. Ai, eu tô tão feliz. Nossa, como alegra o coração, flores, né? Gente, já sequei meu cabelo, já dei uma escovadinha, já pranchei, passei agora esse olhinho aqui, ó, que eu uso. Todos os dias, prendi, tô sem maquiagem, sem nada, porque eu vou fazer uma publicidade disso aqui lá no meu estaco. A pele limpa. Mas aí eu já vou aproveitar e mostrar pra vocês, ó. Meu melácio, tá bem clarinho, né? Ó, tô usando ainda aquele ácido, que é o Suave Seed, que eu mando manipular. Eu tô usando ele ainda. Eu uso todos os dias. Eu intercalo com alguns cremes que eu uso à noite. Vou passar perfuminho. Hoje eu vou usar esse aqui, ó. Que lindo. É um corpinho. Ele é da Shakira. Ele é lá da Sephora. Gente, eu tenho que me policiar nas coisas que eu falo. E ontem eu liberei o vídeo da resenha das panelas. As pessoas ficaram bravas comigo. Amiga, eu sou louca. Não precisa ficar brava comigo, não. É, Rael, mano. Eu falo no vídeo que são cinco panelas, só que são quatro. Só que eu não sei porquê, gente. Tá na minha cabeça o número cinco. Eu falo no vídeo inteiro cinco. Só que são quatro panelas, tá? E o jogo em mulheres. Só que essas panelas, quem me deu, que foi eu que escolhi, né? A pessoa só pagou. Eu escolhi na Polishop. Ah, então foi da Polishop. Só que quando eu olhar no Polishop, não tem mais as panelas lá. Aí, como eu comprei na cama das meninas? No madeira e madeira, eu vi que lá tem. Eu falei, ah, já que veio tudo certinho, eu vou passar um site confiável pras meninas. E passei o link do madeira e madeira. Gente, teve umas meninas que ficaram bravas comigo. Falou que eu era mentirosa, que eu falei que ganhei e comprei. Mas, assim, eu que escolhi a compra, né? Eu que fui lá, olhei, pesquisei. A pessoa só pagou na madeira e madeira. Achei em outros sites, nas lojas americanas. Sabe quando a gente faz uma coisa com o coração tão aberto, tão incrível pra pessoa? Todo dia eu venho aqui, gravo pra você. Abri na minha casa, com todo carinho, com todo amor pra vocês. Quando alguém pergunta onde eu comprei, eu vou atrás. Se não tem naquele lugar que eu comprei, eu procuro em outro lugar. Porque, às vezes, não tem. Assim, eu fiz um vídeo desses hobbies que eu uso. Amiga até que perguntou. Tem um vídeo falando compras no Mercado Livre, que eu mais gostei. Alguma coisa assim, que tem o link disso aqui lá. Aí, o que que acontece? Às vezes, eu vou lá e o vendedor não tá mais vendendo. Aí, eu tenho todo o trabalho de ir lá, sem enganada com isso. Pesquisar outro vendedor confiável pra passar pra vocês o mesmo produto. Você ainda me xinga. Fala que eu sou mentirosa. Pega na mentira. Eu fiquei tipo, meu Deus, mas como assim mentindo, gente? É só que, quando não tem, eu passo outro pra vocês que tem. Porque, na internet, às vezes, o mesmo produto é vendido por várias lojas. No Mercado Livre, muitas das vezes, eu compro um produto, aí eu vejo. Aí, não tem lá mais. O vendedor não tá vendendo. Aí, vocês... Ah, Paula, passa o link. Passa o link. Eu vou pesquisar outro vendedor confiável que entrega. Lê os comentários. Vê se ele é bom mesmo pra poder passar pra vocês. E, muitas não entendem. Vai fazer o quê? Uma amiga que perguntou das camisolas, pediu até pra fazer uns vídeos mostrando tudo. Eu nem vou mostrar tudo, porque eu tenho muita coisa. Muita mesmo. Eu adoro lingeries. Eu amo camisolas, baby dolls. Eu amo. Eu tenho muita coisa. A Pietra também é outra que adora. Tem muita coisa também. Só que, às vezes, eu não tenho link mais. Eu sei que vocês vão querer o link. Então, assim, não adianta fazer um vídeo mostrando e não ter link pra dar pra vocês. Desse aqui, tem. Mas, já vieram falar. Nossa, você falou que pagou tanto. Só que já tá alto o valor. Aí, pandemia. Pô, vou aumentar o preço absurdamente, gente. Às vezes, eu pago numa promoção. Quando eu vou passar pra vocês, já tá um valor absurdo. Aí, vocês acham que eu tava mentindo. Então, eu fico meia confusa. Entendeu? Eu fico meia sem saber o que fazer. Eu fico, meu Deus. O que que eu faço? Mas, enfim. Tá? Não foi cinco panelas. Fui quatro panelas. A minha cabeça estava na hora número cinco. Eu não sei o porquê. Deveria ter jogado número cinco. Teria ganhado, né? Porque só tava cinco na minha cabeça. E foi um presente que eu escolhi. Que eu pesquisei. Eu só não paguei. Mas, eu que fui lá atrás e pesquisei todo esse trabalho de pesquisar. Se é bom, se não é. Ler comentários. Isso aqui. Isso aqui. Tá bom? Esclarecendo, né? Tem que deixar tudo nos mínimos detalhes. Acho que eu tô conversando com ela. Eu já sabia que hoje eu ia estar assim com muita cólica. Porque ontem eu já estava com sintomas. Aí, ontem eu limpei. Passei pano. Fiz o que tinha que fazer. Tudo na casa. Hoje eu vou fazer um almocinho. Na verdade, eu queria tomar uma sopinha, um caldinho, alguma coisa assim. Tá assim, né? Com cólica. Gostoso tomar coisinha quente, né? Uma coisinha quentinha. Mamãe vai abrir aqui pra você tomar sopa. Caso tá tudo ok, o que tiver que fazer, essas moças bonitas, né? Vai fazer pra mamacita. Gente, eu falo mamacita porque eu acho a palavra mamacita. É bonitinha. Não é por conta. Não tem nada a ver com Big Brother não, tá, gente? Pelo amor de Jesus. Eu nem assisto, nem acompanho isso aí. Porque eu acho tanta coisa... Tudo manipulado. Que eu nem acompanho isso aí, não. O que eu vou fazer, então? Vou fazer daqui a pouco meu almoço. E acabou, né, gente? Vou passar o dia de cama hoje. Comendo castanha. Gente linda, meus amores. Hoje vocês vão me ver assim. Mas eu não estou lua não, tá, gente? Eu tô com um shortinho. Não estou assim. Só tô por cima porque... Acho que fica mais confortável que roupa no momento que eu estou com muita cólica. Pietra tá me ajudando. Eu vou fazer linguiça hoje, tá? E vou fazer repolho. Refolgado. Não vai ser como salada, não. Vai ser refogadinho, tá? Quinta-feira, gente. A semana passou assim, ó. Sério, eu nem vi a semana passar. Sério, nem domingo. É dia das mães. Pra mim, é uma data, assim, feliz. E ao mesmo tempo, não tão feliz, né, gente? Porque é o segundo domingo. O segundo dia das mães. Que eu vou passar sem a minha mãe. Então, é... Por mais que... Ah, mas você é mãe. É, mas eu não tenho a minha mãe, né? Mas é aqui comigo. Então, é chato isso. Mas, enfim. Domingo é dia das mães. Não planejei nada. Não tenho nem como planejar, né? Com essa pandemia toda. Acho que eu vou lá ver minha irmã, ver minha filha. Não vou fazer nada aqui em casa. Não vou fazer nada, porque... Além das coisas, não tá bem difícil. Dá um medo de... Tá todo mundo junto, né? Vou fazer repolho. Meu gás, gente, dura tanto. Sério. Fico chocada. Como que o meu gás dura? Eu acho que, ó... Desde quando eu fiz minha cozinha... Desde quando eu fiz a cozinha, É a segunda... Acho que é a que eu comprei. Depois eu não comprei mais o gás. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau.